Dominique está chegando aqui para falar de esporte. Eu sei que hoje você vai falar da convocação feminina para a Copa do Mundo, né, Domi? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Sim, vamos trazer as 23 jogadoras que a Pia convocou, mas é daqui a pouquinho, viu? Antes a gente começa falando de Sul-Americana. Nessa terça-feira aconteceu a última rodada da fase de grupos da competição. E os times brasileiros São Paulo e Fortaleza foram a campo e fizeram bonito. Assim, se garantiram para a próxima fase. Então, bora ver. A partida entre São Paulo e Tigre foi intensa. A equipe tricolor não perdeu tempo e abriu o marcador já no primeiro ataque com o Luciano. Mas o auxiliar assinalou impedimento. Depois disso, o jogo ficou com poucas emoções. Até que Leisa foi expulso por entrada dura em Pablo Maia. Mesmo com a mais, o São Paulo não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, Dorival mexeu na equipe e voltou com o Caleri e o Wellington Rato. Jogadores que fizeram toda a diferença. Já no começo, o Rodriguinho mandou para as redes, mas a bola desviou no braço de Caleri. O VAR foi acionado e o árbitro marcou um toque de mão do argentino. Mas o gol não fez falta. Na sequência, Juan marcou depois de receber passe de Rodriguinho. E o Wellington Rato, nos acréscimos após desvio de Caleri, marcaram os gols da vitória São Paulino. O Fortaleza venceu o Palestino por 2 a 1. A partida começou movimentada, com as duas equipes chegando com perigo. Mas quem colocou a bola nas redes foi o Lucas Crispim, que chutou colocado e fez um bonito gol. Na etapa final, o Fortaleza chegou a marcar o segundo com o Guilherme, mas ele estava em posição de impedimento. Depois disso, o time da casa chegou com perigo, mas o Fortaleza respondeu bem. O Cero chutou na entrada da área e fez o segundo. Farias diminuiu logo depois, mas não tinha tempo para mais nada. Fim de jogo, vitória e classificação do Fortaleza. E como eu adiantei, as duas equipes brasileiras estão classificadas. Mas bora ver como é que ficou a classificação. No grupo D, o São Paulo ficou na primeira posição com 16 pontos e o Tigre na segunda com 10. Já no grupo H, o Fortaleza ficou na primeira colocação com 15 pontos e o San Lorenzo ficou na segunda colocação com 8 pontos. Lembrando que na Sul-Americana se classifica direto para as oitavas de final o primeiro colocado. O segundo vai para um jogo com o terceiro colocado da Libertadores da América. Então esses times ainda podem se classificar para a próxima fase. E teve brasileiro também na Libertadores da América. E assim como na Sul-Americana, todos que foram a campo garantiram a vaga para a próxima fase. E agora bora conferir como ficou então a classificação da Libertadores. No grupo D, o grupo de Fluminense. O Fluminense passou na primeira colocação com 10 pontos. E na sequência vem o River Plate também com 10 pontos. Aí no grupo G, com dois brasileiros, os dois atléticos. O Atlético Paranaense passou na primeira colocação com 13 pontos. E o Atlético Mineiro com 10 pontos também classificados. Diferente da Sul-Americana, na Libertadores se classificam os dois primeiros colocados. E agora a gente fala de Série B, porque teve Catarinense em campo. Criciúma e Chapecoense jogaram e pontuaram. Olha só. O Criciúma venceu o CRB por 2x1. Felipe Vizeu recebeu o ótimo passe de Claudinho. Invadiu a área e bateu firme para abrir o placar. O auxiliar marcou impedimento, mas após revisão do VAR, o gol foi validado. Ainda no primeiro tempo, o Fabinho tocou por cima do goleiro e fez o segundo do Tigre. Na etapa final, o CRB chegou a descontar com o Anselmo Ramon para diminuir a diferença. Chapecoense e Esporte empataram em 1x1. O Leão teve seu gol marcado no primeiro tempo com o Fábio Matheus. O time da casa continuou buscando até o final. E conseguiu. Empatou aos 44 minutos com o Bruno Nazário. Com a vitória do Criciúma, a equipe assume temporariamente a quarta colocação. Já a Chapecoense conseguiu dormir tranquilo fora da zona de rebaixamento. A equipe está na 15ª colocação. E hoje tem Havaí em campo, hein? O Havaí joga fora de casa contra o Ceará, 7 horas da noite. E olha, a Copa do Mundo Feminina está cada dia mais perto. Nessa terça-feira, foi a vez da técnica Pia Sanhag anunciar as 23 convocadas que irão representar o Brasil. A lista foi apresentada pela técnica Pia Sanhag. O principal trunfo do Brasil para a conquista inédita será a Rainha Marta, que aos 37 anos vai participar do torneio pela sexta e última vez. A altura de 17 gols, ela é a maior artilheira da história das Copas do Mundo. Atual bicampeão brasileiro, o Corinthians foi o clube com mais convocadas. A goleira Lelê, a lateral Tamires e as meias Duda Sampaio e Luana Bertolucci. O Brasil está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá, que será o adversário da estreia, dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália. Agora, bora conferir nome por nome dessa lista? No gol, a gente tem a Bárbara, Camila e Letícia. Nome muito contestado da Bárbara, uma surpresa. Na defesa, Antônia, Bruninha, Ketlin, Lauren, Mônica, Rafael e Tamires. Já no meio de campo, a gente tem a Adriana, a Ari, Ana Vitória, Duda Sampaio, Kerolyn e Luana. No ataque, Andressa Alves, Bia Zanerato, Debinha, Gabi Nunes, Geise, Marta e Nicole. Essas são as 23 jogadoras que vão representar a nossa seleção na Copa do Mundo. Quem está ansioso? Eu confesso que estou muito. E, particularmente, a convocação é um dos momentos que eu mais gosto. É a emoção da realização de um sonho muito legal, né, gente? Vamos ver como é que foi alguma das reações dessa convocação? Pode rodar. Ana Vitória. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Sabeira, Antônia. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E aí E aí E aí E aí Carolin, North Carolina. Gabi Nunes. Ai, gente, não é muito legal? Elas merecem muito e a gente espera, é claro, que elas tragam um título pra gente. E você aí de casa sabia que hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E a Giovana Pacheco, do portal SCC10, conversou com integrantes do FUTTRANS, primeiro time trans da capital. A reportagem tá incrível e se você quiser conferir, é só apontar pra tela do seu celular que tá aparecendo aí o QR Code. Se eu fosse você, eu ia lá dar um clique. Muito legal a matéria. Muito bom, Dô. Vamos ficando por aqui hoje? Vamos ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais Sul-Americano e também Libertadores da América. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau!